Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando lá dentro do Discord a opção e a configuração de receber uma notificação todas as vezes que os seus amigos estiverem fazendo uma transmissão no Discord. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vendendo o Discord aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou estar procurando aqui no meu perfil que fica do lado direito inferior pela opção que tem notificações. Aperto em cima dessa função e logo após isso aqui vai ter receba notificações quando seus amigos fizerem uma transmissão. Como vocês observam, está desativada essa opção e estarei ativando ela apertando aqui do lado direito dessa bolinha e quando ficar em azul ou então nessa cor lilás é porque já foi ativada novamente a opção de receber as notificações dentro da sua conta do Discord. Então é uma configuração bem básica de você estar realizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter contribuído e ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal. E até a próxima família JTECFONE.